Se for uma, se você quiser criar uma wallet só para Bitcoin, de maneira segura, você pode entrar no GitHub do BitAddress, no GitHub, não faça ela online, tá? Vou até mostrar de novo aqui, ó. Eu passei ontem, mas esse assunto que vale a pena é trazer, bitaddress.org. Se você quiser criar a sua própria wallet, a sua paper wallet e guardar ela num lugar seguro, depois de repente encravar em metal, tal, ou a chave privada, você pode, por exemplo, tá? Aqui eu vou fazer online, mas vocês não vão gerar e guardar wallets online. Você não vai fazer essa wallet online porque vão te roubar. Você vai ser roubado, tá? Você não sabe se tem um malware rodando o seu computador aí, tá? Você não sabe se o site lá tem alguém monitorando. Então, não. Você vai fazer de maneira offline, você vai baixar esse site, vai rodar o site offline, vai desconectar Wi-Fi, desconectar internet, vai desconectar cabo de rede, vai desconectar tudo. De preferência, se você tiver um notebook, véio, véio, que você fala assim, cara, esse notebook eu vou jogar fora, tá? Dá pra fazer nele. Será que funciona num Nokia 2280? Fábio, se ele rodar um browser com JavaScript puro, roda num 2280, tá? Se ele tiver um browser, né? Aí dá pra rodar nele. Aí você baixa tudo nele, dá pra rodar local. E aí, o que você faz? Entrou lá no bitaddress. Isso eu tô falando pra fazer no seu computador, de maneira offline, de preferência dentro de uma máquina virtual ou de um computador que você depois pode botar fogo, tá? Aí você vai entrar lá, vai gerar o que a gente chama de entropia, valores aleatórios e randômicos que ele tá pegando aqui da posição do mouse que você tá passeando pela tela. Aí ele tá gerando entropia suficiente de maneira que não seja copiada. Você vai fazer isso no seu computador offline, tá? Aí ele vai gerar uma chave privada, uma chave pública, que ele pode ser colocada numa paper wallet. Aí você guarda lá com QR Code. De preferência, coloca uma senha, tá? Coloca uma senha. Porque aí mesmo que vaze a chave privada, ela vai tá criptografada com uma senha lá que você colocou, tá? É, ele gera várias wallets. Gera um monte de formatos de wallets diferentes aqui, né? A split wallet é legal. Split wallet é uma wallet pra você, que ele vai quebrar essa wallet em partes pra duas ou mais pessoas. E aí você, ou partes. E aí você pode, por exemplo, splitar essa wallet e enterrar em locais diferentes e fazer um mapa do tesouro. Que aí só com as três partes juntas, combinadas, você consegue recuperar a sua chave privada. Então, por exemplo, aqui vou fazer uma chave, vou quebrar essa wallet em três partes. Aí olha o que ele fez. Aqui tá o endereço e as três partes aqui da sua chave privada, né? Aí você precisa combinar elas, né? Pra poder recuperar, você vai juntar as três com um espaço. Opa. Aqui. Aí ele recupera a chave privada, tá? Ah, mas a chave privada é a chave privada dela mesma? Vamos ver se bate? Aí a gente pode ir lá e ver, ó. A wallet gerada é 1849A, né? Final zuou. Final zuou. Vamos ver. Pera aí. Aqui, ó. Vou entrar com a chave privada. Ó lá. 1849A, zuou. Tá aqui. Recuperou. Tá? Então, esse split wallet, se você quiser quebrar essa sua chave privada em várias partes e guardar elas separadas, depois você tem que recompor elas, né? E ele te gera a sua chave privada inteira de novo, que você pode usar, tá? Então, ó lá. É legal isso aqui. É legal, é legal. Funciona, tá? Mas o que eu falo, sempre use. Não use, não gere wallets definitivas nesse site. Não faça isso, tá? Não faça. E ele também só gera wallets do formato legado do Bitcoin. Só a wallet do formato antigo. Ele não gera wallet da Taproot e não gera wallet Segwit, tá? Não gera. Que não usar. Cara, não usa Brain Wallet, assim. Procura não usar Brain Wallet. Brain Wallet é a partir de uma senha que você se lembra, ele gera wallet. Não usa porque, uma, você pode esquecer. E, dois, no futuro seu cérebro será escaneado, né? No futuro seu cérebro será escaneado. Então, aqui tá uma maneira barata e segura. Quer dizer, ela só é segura se você tomar os cuidados necessários. Ela só é segura se você tomar os cuidados necessários. Que é, você vai fazer a geração da sua wallet em ambiente offline. Desconectado do Wi-Fi. Desconectado da internet. Desconectado do cabo de rede. De preferência, num dispositivo que você possa destruir depois, tá? De preferência, num dispositivo que você possa destruir depois. O código, tá aqui o código, o repositório do Git. Ó, já é antigo, já tem cinco anos o repositório, tá? Não tem atualização. Mas é relativamente seguro. Aqui dão todas essas dicas que eu falei. Ele fala quais são os softwares que estão sendo usados, as funções que estão sendo utilizadas aqui, tá? Ele explica tudo isso, como funciona. Só que, lembrando, se for usar, faça em ambiente offline. Não faça online. Tá? O que andou aí no chat? Andou um monte. Dá pra imprimir? Tem alguma coisa a mais? Dá pra imprimir aqui, ó. Cadê a página? Vamos voltar lá? Dá pra imprimir. Aqui, onde você tem o wallet details, tem a chave privada, a wallet comprimida. São endereços diferentes, né? Endereço comprimido, endereço normal. A chave privada, que é utilizada pra gastar o valor. Você pode criptografar a chave privada colocando uma senha. Ele utiliza um protocolo chamado BIP38. Falei dele no Discord recentemente. A galera tava questionando lá. Falamos dele no Discord, né? Aí ele criptografa a chave privada e aí ele só consegue desbloquear a chave privada com o uso de uma senha, né? Dá pra gerar também de maneira offline sem utilizar o randomizador do computador? Dá. Você vai fazer o seguinte. Você pode utilizar um dado. Um dado mesmo. Um dado, tá? Você vai rodar o dado aí 99 vezes. E aí você vai gravar pra cada uma das vezes que você rodar o dado, você vai guardar o valor que o dado mostrou. Tem um dado, dado, dado mesmo, né? Dado mesmo. Dado que você tem em casa. Sei que um monte de gente tem dado em casa. Então você usa o dado que você, né? O dado em casa que você tem. E aí... Nossa, horrível, né? Eu sei, eu passei vergonha alheia também. Eu sou desses. E aí, você vai rodar esse dado 99 vezes. Vai anotar os valores, tá? Lembrando que esse valor aí, obviamente, é um base 6. E aí, a partir desses valores, você vai ter o hexadecimal aí. O valor aí do seu... Pra gerar sua chave privada, tá? Tem a explicaçãozinha aqui de como que funciona. Tô banido, né? Tô banido, né, cara? Nossa, até eu mereço, né? Cadê? Banido. Pronto, voltei. Né? Então dá pra fazer. Dá pra gerar diversas wallets. Então você pode gerar diversas wallets com chaves privadas diferentes, né? Dá pra fazer a Paper Wallet pra você imprimir, caso você queira conectar a sua impressora e imprimir a Paper Wallet. Só lembra que se você fizer a Paper Wallet, coloca uma senha, coloca uma senha, tá? Pra... Pra ele criptografar a chave privada. Porque tá no papel. Qualquer um que chegar lá e escanear o QR Code, teria a chave privada. Então, com o BIP38, os sistemas já estão acostumados a perceber que é BIP38 e pedir a senha pra descriptografar a chave privada. E aí você pode utilizar esse endereço aqui pra fazer o recebimento de bitcoins. Essa é a mais barata, cara. Mais barato que isso não tem. Essa é a mais barata. Mas ela só guarda Bitcoin. Depois disso, hardware wallets. Ah, posso guardar a chave privada num pendrive? Não faça isso. Pendrives são... Tem tempo de vida. Eles vão parar de funcionar. Então, se você guardar a sua chave privada num pendrive, pode ser que amanhã você plugue esse pendrive. Ah, mas é um SanDisk. Ah, cara. Nada, nada garante que esse pendrive vai estar funcionando amanhã. Tá? Todos eles têm a mesma base. São feitos na China. Dificilmente um pendrive vai estar funcionando depois de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, tá? Não guarde no Google Docs. Não guarde no Google Drive. A gente sabe que o Google Drive é escaneado constantemente. E se tiver em controle da sua senha, do seu e-mail, a galera vai pesquisar o seu Google Docs pra ver o que acha. Tá? Então, não guarde num pendrive. Não guarde no Google Drive. Ah, mas eu não uso o Google Drive. Eu uso o OneDrive. Também não. Também não. Né? Também não. Ah, existem meios mais seguros aí pra você guardar. Tá? Se guardar em papel, depois classifique. Lembre-se, lembre-se que o papel, o papel pode pegar umidade, pode pegar fogo. E amanhã você não tem mais a sua chave privada. Tá? Se você tiver meios de encravar isso em metal, ótimo. Tem uma solução que eu mostrei aqui. Ontem. Ontem não. Esses dias. É uma solução que eu gosto. Pra você poder guardar aí a sua chave privada em metal. Tá? Pra não ter que gravar em metal. Cadê ela? Aqui, ó. Crypto Steel. Tem duas, né? Tem duas. Duas soluções. Vou mostrar aqui pra vocês. Ô, 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 Ledger. Patrocina nóis aí, Ledger. O dia, né? Dá pra fazer essa solução do Crypto Steel? Dá pra fazer com porca e parafuso. E arruela. Você pode pegar um parafusão, uma porca pra separar. E arruelas, quantidade de arruelas aí. Pras letras aí da sua chave privada. Pode ser quantidade de arruelas. É uma ideia. Você pode encravar as arruelas, né? Por a letra que você quer na arruela. E aí, montar. Eu coloquei o link. Coloquei no Discord esses dias. Tá super recente lá. Acho que é no Viver de Cripto. Lá no grupo, no canal Viver de Cripto. Como você mesmo fazer o seu Crypto Steel, caso você queira. E encravar as letrinhas na arruela, né? Então, funciona super bem. Ou você pode comprar pronto. É 99 euros. Dá pra comprar pronto. E aí, é muito melhor que o papel. Mas dá pra fazer você mesmo. Se você quiser, tá? Tem também, esse outro aqui. Também já é pronto. Um negócio super chiquete. Placa de titânio, né? Placa de titânio é God. E aí, vai entrar ou não vai entrar? Ele tá se negando a carregar a página. Ele está se negando. Ele tá falando, cara, você não vai mostrar. E aí? Foi. Então, tem esse outro aqui, né? Que você vai pegar as palavras da Cid. E vai colocar as letrinhas aqui na parada e depois você fecha, né? Ó, arruma as letrinhas lá. Ó, ele pega as quatro primeiras letras de cada palavra. Aqui é pra uma Cid de 12. Se for uma Cid de 24, como o da Ledger, aí F, né? Aí lascou. Mas tá aí, ó. Você pega as quatro primeiras letrinhas, vai lá. Depois você vai lá, parafusa e tá fechado. Também é um produto bonitinho, né? 99 euros também. Direto lá na Ledger. Ledger, patrocina nós, Ledger. Tamo junto, né? Patrocina a gente aí. Quero ver gravar na placa de adamantium. Pois é. Na placa de adamantium eu também queria ver, né? Essa ia ser boa. Essa ia ser boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri